Assembleia Notícias Os deputados derrubaram o veto do Executivo ao projeto de lei que determina a aplicação da Lei da Ficha Limpa para o primeiro escalão do Governo do Estado. Os deputados lembraram que a Lei da Ficha Limpa foi uma das maiores conquistas da sociedade e vai garantir a integridade administrativa do Executivo. Tramita na Assembleia a lei que cria o Programa de Alimentação e Cestas Básicas Diabéticas. O objetivo é atender os portadores de diabetes ou indivíduos em dietas com restrição ao consumo de açúcares. A indústria moveleira de Mato Grosso deve receber incentivos fiscais para a produção de móveis com madeira de reaproveitamento. O projeto em tramitação na Assembleia prevê a isenção de ICMS e a consequente redução do desmatamento. O deputado Sérgio Ricardo é o novo presidente da Comissão Parlamentar de Acompanhamento da Copa do Mundo da Assembleia. A comissão vai trabalhar para reorganizar o cronograma de execução, bem como a divulgação do andamento das obras da Copa. Assembleia Legislativa. Casa Cidadã.